A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofim. A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofim. A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofim. A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofim. Escuta, minha filha, olhar e ouvir isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza. A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofim. Entre cantos de festa e com grande alegria. Ingressão então no palácio real. Entre cantos de festa e com grande alegria. É a vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofim. A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofim. A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofim. A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofim. A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofim.